Um acolhimento Fred Amâncio. Descrição. Ele está em pé, é pardo, cabelo curto e preto, veste terno azul marinho escuro, com camisa branca e gravata azul marinho clara, visto da cintura para cima. Olá, sou Fred Amâncio, secretário de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco. Com satisfação, estamos ofertando cursos para todos os interessados por todo o Estado, ou seja, estamos universalizando a oferta dos cursos técnicos por EAD. Isso representa um grande avanço da educação em nosso Estado e que, com certeza, vai contribuir para o fortalecimento da nossa educação e também para o desenvolvimento dos nossos jovens.